Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje, quinta-feira, acho que vocês já estão cansados de me ver essa semana inteira, mas espero que não Hoje a gente vem com um conteúdo bem educativo que eu sei que vocês gostam bastante E já peço que você assista o vídeo anterior sobre custos fixos de uma loja de bairro Pra facilitar a compreensão com esse vídeo aqui, tá? Vamos abordar hoje métodos e estratégias de precificação pra você utilizar dentro da tua loja Bora lá! E vamos de gambiarra educativa, né gente? Desculpem, mas era o único lugar que eu tinha pra colocar esse quadro E me perdoem pelo tamanho também, tá? Mas é o único que eu tenho Mas na hora que a gente for fazer as simulações, né? Com os preços reais, eu vou aproximar a câmera somente do quadro E aí vai facilitar também a visualização de quem tá vendo esse vídeo pelo celular, tá? Hoje a gente vai falar sobre métodos de precificação, a gente vai falar sobre três Que é o markup, a margem de lucro e o preço teto Eu vou explicar um pouco pra vocês de uma forma bem simples, tá? Nada de termos técnicos Porque eu quero que todo mundo entenda Eu já falei pra vocês que eu vou colocar, vou trazer uma planilha, né? De precificação E a planilha vocês já sabem, né? Tudo no automático Você só faz colocar lá o preço, né? De custo do teu produto E o preço, a margem, né? O percentual que você vai querer aí em cima daquele produto E a planilha já vai calcular automaticamente Mas acima de tudo, eu quero que vocês entendam os conceitos, né? O porquê, o pra quê E principalmente você tem que ver, por favor, não esqueçam de ver aquele vídeo sobre os custos de uma loja de bairro, tá? Quem tá me assistindo aqui, acho que a maioria deve ter loja de bairro, se saculeira, né? Ou ter loja de virtual Então, pra você utilizar essa metodologia aqui É de suma importância você conhecer sobre os custos da tua loja Porque não adianta nada você, ah, mas eu vou colocar 200%, 300% em cima do produto E eu vou ter um lucro muito bom Mas às vezes, será que esse percentual, ele tá cobrindo os teus custos? Porque é muito importante, quando a gente fala sobre preço É que esse produto, né? O preço que você coloca pra revenda desse produto Ele pague os custos, as despesas e ele gere lucro Porque, do contrário, ele vai estar te dando prejuízo, tá bom? Então, é de suma importância pra saúde financeira do teu negócio Você entender a fundo todos os seus custos, tá? Então, vamos lá Primeiro eu vou falar sobre o preço teto, tá? Porque esses dois aqui, eles têm... são fórmulas e tudo mais A gente vai fazer demonstração, simulação com valores E o preço teto, não Acho que muita gente trabalha na loja com essa metodologia, né? Que é o preço teto Que é o quê? É o maior preço que o consumidor está disposto a pagar Mas, e aí? Como que eu sei isso? Na verdade, isso aqui é uma questão... não existe fórmula, tá? Não tem nenhuma regrinha, nem nada Isso aqui é mais intuitivo É mais... aplicando, né? Pro nosso segmento de vestuário Eu já vi muitas pessoas falando Ah, eu peguei esse vestido aqui Comprei ele por 50 reais Ah, eu acho que na minha loja, o meu público Elas vão pagar até uns 150, 180 reais E também as revendedoras que eu trabalho, né? Quando elas entravam aqui na loja, vinham pra loja Elas pegavam uma peça Quanto que tá? Aí eu falava Ah, ela é 20 reais Ah, eu acho que essa daqui as minhas clientes pagam até 40 Então é aquele preço que o consumidor, né? O preço máximo que o consumidor está disposto a pagar E na maioria das vezes é isso mesmo, tá? Ele é bem intuitivo, bem especulativo É mais... é... no nosso segmento, né? Mais no olhômetro mesmo E principalmente quando você já tem aí mais anos de mercado, né? Já tem uma experiência maior com a tua loja Então aí você já vai saber mais ou menos O quanto o teu público-alvo Ele tá acostumado a pagar por determinado produto E é claro que o preço teto, ele não se aplica Às roupas modinha, tá? Principalmente que a gente sabe aí que tem Nas lojas de preço único, né? Vou dar um exemplo aqui da T-Shirt Não é eu comprar essa T-Shirt aqui por 12 reais E falar Ah, aqui está uma bonitinha De vescolaico Eu acho que eu vou vender de 50 reais na minha loja Na verdade o preço teto em outros segmentos Ele se aplica mais a um produto novo Que tá entrando no mercado E que não tem muitas linhas similares, né? O exemplo disso foi o iPhone Quando ele entrou no mercado Era um smartphone Tudo que ele apresentava Ele não tinha ainda ali uma linha de concorrentes Então ele já trabalhou com aquele preço máximo E o que aconteceu com os concorrentes? Eles já tinham aquela base de preço Então foram trabalhando com preços inferiores, né? O exemplo era a Samsung Quando começou a lançar Acho que a linha Galaxy, né? Os preços já foram inferiores Aos preços do iPhone E com o tempo Eles foram aperfeiçoando E aumentando o preço também Mas no nosso segmento Isso jamais se aplicaria Para as peças de modinha, né? Acho que isso se aplica mais Àquelas peças boutique Às peças que você tem na tua loja E o teu concorrente não tem Então é uma ótima estratégia Você utilizar o preço teto É claro que quando você está iniciando a loja Você vai fazendo testes, né? Você vai testando que tipo de produto sai Por determinado preço E aí com o passar do tempo, né? A experiência que você vai adquirindo Após a identificação do teu público-alvo Você consegue trabalhar Esse conceito aqui como um todo na tua loja Mas enfim, é isso O preço teto mesmo É o preço máximo Que o cliente está disposto A pagar por um produto E é claro Você tem que convencer ele Que aquele produto vale isso, né? É um produto de qualidade Um produto diferenciado Um produto que só você tem na sua cidade E claro Entregando o valor, né? O teu atendimento O conforto da tua loja Uma série de coisas também Que mais pra frente A gente vai abordar por aqui, tá? Isso aqui já foi Agora a gente vai falar sobre marcar O que é o marcar? Marcar pra cima Isso aqui nada mais é Do que um índice Que você vai estar utilizando Pra fazer a marcação aí Do preço dos teus produtos, tá? Eu vou colocar aqui as fórmulas E a gente vai fazer uma comparação Com a margem de lucro Que tem muita gente que se enrola Que acha que só dobrando o preço do produto Tá tendo um lucro aí de 100% E principalmente Não se atenta aos custos, tá? Custo do produto E principalmente os custos da loja Tá bom? Então esse aqui, ó É de suma importância Se conhecer Pra esses dois casos aqui Na verdade De todo tipo de precificação Tá bom? E aí você pergunta Ah, mas como que eu vou definir Esse percentual, né? 100%, 150%, 200%, 300% Qual que é o melhor? Na verdade Esse percentual aqui É você mesmo que vai escolher E aí o que você tem que levar em consideração? Seus objetivos, né? Você quer ampliar a tua loja Você vai querer contratar mais pessoas Você vai querer fazer uma... Um investimento maior com marketing Você vai querer expandir a tua loja Depende dos seus projetos, tá? Então isso aqui É ficar a critério De cada um, tá? Eu vou dar alguns exemplos práticos Pra que vocês consigam entender melhor E vale ressaltar Que o markup Ele leva em consideração Os custos, tá? É o custo do produto No caso aqui Pra você que tá vendo esse vídeo Que não é inscrito no canal ainda Aqui a gente vai dar um exemplo De revenda de roupas, tá? Então aqui já é o produto pronto Não entra nenhum custo De produção De fabricação De nada Aqui a gente já pega O produto pronto E aplica o percentual Pra formar o preço Pra revenda, tá bom? E a margem, tá? Vou colocar aqui A formulazinha pra vocês O markup Lembram que ele leva Em consideração Os custos, né? Então aqui vai ser O lucro Dividido Pelos custos Vezes 100 E aqui A margem Que vai pegar o quê? O lucro Dividido Pela receita O que é que a receita É a venda Multiplicado Por 100% Que é o total Aí aqui eu vou dar Um exemplo O R É receita, tá? O C Vai ser o custo E o L Vai ser o lucro Eu tenho uma receita De 20 reais Ou seja Eu fiz uma venda De 20 reais O meu custo Quanto custou essa peça Foi 10 reais Então 20 menos 10 Vai dar 10 Que é o meu lucro bruto Né? Vai estar aqui Lucro bruto E aí vamos calcular O markup Desta situação aqui Vamos lá Qual a fórmula do markup Vai ser lucro Dividido por custos Vezes 100 O meu lucro Vai ser 10 reais Dividido por Quais são meus custos? 10 reais 10 dividido por 10 Vai dar 1 Vezes 100 Igual a 100% Tá? Então aqui a gente pode dizer Que esse produto Ele tem um markup Um índice De marcação de preço De 100% Mas a margem de lucro Já vai ser um pouco diferente Tá? Vamos lá Lucro 10 reais Dividido pela receita Que foi 20 Que foi o valor Que eu vendi A blusinha E aí a gente vai multiplicar Por 100 10 dividido por 20 0,5 Vezes 100% Igual a 50% De lucro Tá? Enquanto esse daqui Ele é um índice Pra você marcar o preço Do mais É um método bem antigo Mas é bastante utilizado Principalmente nos pequenos empreendimentos Esse daqui Ele já te dá a realidade Do lucro Que você teve Com a receita Né? Então na verdade Até todos os indicadores Da DRE Que é a demonstração Do resultado do exercício Tudo mesmo É em cima da receita Então aqui Você pode ver Que você não teve Um lucro de 100% Com a venda Da blusinha Você teve 50% Vamos fazer outro exemplo Tá? Então vamos lá Mais uma vez A gente vai dar aqui Um exemplo A receita Que é a venda Por quanto você vendeu Aquele produto 120 reais Aí a gente vai ter Um custo Quanto custou Aquele produto Né? Digamos que aqui É uma calça jeans É... Você vendeu ela Por 120 reais E aí você teve Um custo De 50 reais E tivemos De lucro bruto 70 reais Então a gente vai calcular Aqui as duas situações O markup E a margem de lucro Tá bom? Lembrando que o markup É o índice Que você vai escolher De acordo com os teus objetivos De acordo com Os teus custos Também, né? Então vamos aqui Esse é o nosso próximo exemplo Vamos lá Markup Vou pegar lucro Dividir pelos custos 70 Dividido Por 50 Aqui vai dar 1,4 E aí a gente vai multiplicar Por 100, né? Total E teremos Um markup De 140% Certo? Já aqui No nosso lucro bruto O que é que vamos Na nossa margem de lucro O que é que teremos? Nosso lucro Dividido pela venda Que é a receita 70 Dividido Por 120 Que vai dar 0,58 E aí multiplicando Por 100, ó Pelo nosso total aqui Fica um total de 58% Tá vendo aqui a diferença? O markup Que foi aplicado O nosso índice Pra padronização De precificação E aqui A realidade Do nosso lucro Tá bom? E vale lembrar Que quando a gente fala De lucro aqui Na margem de lucro Estamos falando Sobre o lucro bruto Tá? Porque entra muita coisa Entre o frete da peça O custo da viagem Rateado Entre cada peça Entra também As tags Sacola O aluguel da loja Energia Até porque o cliente Entra na loja Ele consegue experimentar E a gente sabe Que nos nossos fornecedores Não existe essa possibilidade Então entra uma série de coisas Que você tem que englobar No preço do teu produto E é por isso que eu falo Que você tem que conhecer A fundo os teus custos Pra você não acabar achando Que tá tendo lucro E na verdade Tá tendo um prejuízo Isso é muito importante Pra saúde financeira Do teu negócio Agora a gente vai fazer Uma simulação Como se uma loja Meio e vender esse peço De preço único Tá bom? E aí a gente vai colocar A margem de 100% Que é o que todo mundo faz Tá? Então vamos lá Pro exemplo Bem prático Pra vocês verem E aqui é uma loja De bairro Meio A lojista Ela coloca sempre Um markup De 100% Aqui A gente vai considerar Somente as vendas À vista Tá? Porque se for no cartão A gente sabe que a maioria Faz um acréscimo Do valor Então a gente vai considerar Mesmo os valores À vista E o faturamento dela É 6.700 reais Por mês Então a gente vai ter Como receita 6.700 E teremos como custos fixos Que são os custos da loja Aluguel Água Imposto Internet A gente vai colocar Um valor de mil reais Tá? Acho que tem gente Que gasta até menos Do que isso Então tá aqui Os custos fixos E vamos colocar Em custos variáveis Que são As tags As sacolas Na verdade Eu já incluo Essa questão aqui No preço Já afinal do produto Tá? Assim como eu coloco O frete Eu coloco o custo individual Da tag E da sacola também Tá bom? E aqui a gente vai acrescentar Em custos variáveis O valor de 150 reais Então aqui A gente vai ter A receita Menos o custo fixo E menos Os custos variáveis 6.700 Menos 1.150 5.550 É o meu lucro Né? Então vamos ver aqui também Principalmente A questão Do reinvestimento Das peças Né? Então digamos que aqui A colega ela vendeu 6.700 reais Então no mínimo De mercadoria Né? O preço de custo Foi 3.350 reais Então isso daqui É o mínimo Pra reinvestir Na mercadoria E aí a gente vai pagar 5.550 Menos O valor da mercadoria Tá? Pra reinvestimento 3.350 reais E aí nós vamos ter 2.200 reais Né? Então isso daqui Vai ser o meu lucro Líquido É o que eu vou ter No final do mês Pode ser o meu salário Eu posso utilizar Pra reinvestimento Mas olha só Como não existe A questão do lucro De 100% Né? Até porque Ela faturou esse valor aqui Mas tem que Reinvestir, né? Recomprar a mercadoria Tem os custos fixos Tem os custos variáveis E no final de 6.700 Ela lucrou 2.200 E aí pegando, né? Os 2.200 E dividindo Pela receita total Pelo faturamento Que foi 6.700 E aí nós teremos Um percentual de lucro De 32,83% Então muitas vezes O que a amiga Tá pensando Que tá lucrando 100% Porque tá dobrando O valor da mercadoria Mas ela não está Aqui a gente tem Um valor final Do quanto que ela Tá lucrando Na verdade Com o negócio 32,83% Isso aqui porque é MEI E é um MEI Considerando que seja Uma loja como a minha Que não tem funcionário Que os gastos São menores também Do que uma loja no centro Então aqui Uma simulação Pra vocês verem Quanto na verdade Se lucra Quando se aplica Somente Esse conceito Aqui, né? Que tá mais do que errado De colocar apenas 100%, né? Que na verdade É 50% Então olha só Quanto se transforma No final E aí, entenderam? Tem alguma dúvida? Se tiver, deixa aqui Nos comentários, tá bom? Vou até pegar aqui Porque é bem Assustador, né? A pessoa, ela acha Que ela tá tendo 100% de lucro Mas aí quando Ela vai realmente Analisar os números É um valor bem inferior, né? Na verdade É uma diferença muito grande 100% pra 32%, né? Mas eu espero que Tenha facilitado A compreensão de vocês, né? Eu não sou professora Por favor Mas eu tentei De uma forma bem simples Exemplificar pra vocês Que a partir de hoje Você trabalhe da forma correta, né? O preço dos seus produtos Principalmente você Que tem loja em bairro, né? Como eu Que muitas vezes A gente acaba não sendo Tão valorizado pelos clientes, né? Porque acha que tem Que ser mais barato Porque é uma loja pequena É uma loja no bairro É uma loja que tá começando E principalmente As minhas sacoleiras Que são inscritas aqui no canal, tá bom? Valorize o seu trabalho Só você sabe O quanto você anda, né? Pra conseguir bons produtos Bons fornecedores Uma roupa de qualidade Quantas horas você encara De viagem, né? Dentro de um ônibus Se arriscando lá em São Paulo Em Fortaleza também Pra que a roupa Ela chegue no teu consumidor final, né? E aí ele entra na tua loja Ele já tem todo o conforto De experimentar aquele produto, né? Tem o conforto De ter um ar-condicionado Ele é muito bem atendido Que a gente sabe Infelizmente como que é O atendimento lá em São Paulo, né? E você também Que é sacoleira Você se desloca Vai até a casa do teu cliente, né? Pra levar os produtos Pra ele experimentar Então pense muito bem A partir de hoje Reavalie a forma Como você tá Precificando seus produtos E acima de tudo Valorize o seu trabalho, tá bom? Porque se você não fizer Ninguém vai fazer por você, tá bom? Então é isso Eu fico por aqui Semana que vem Tem a nossa planilha De precificação, tá bom? Isso aqui foi mais uma introdução Pra que eu quero que vocês Entendam o porquê Por que eu vou usar A margem de lucro Como que eu vou usar O markup Nesse produto aqui Eu consigo utilizar O preço teto? Acho que sim Então utiliza Então pra que vocês possam Facilitar a compreensão Entender melhor E assim usar Com mais eficiência A planilha Que eu vou disponibilizar Pra vocês, tá bom? Então acho que mais ou menos Na quinta ou sexta-feira Já vou deixar O vídeo aqui no canal Do passo a passo Como a gente usar Na nossa loja, tá bom? Um beijo Se você gostou desse vídeo Compartilha com quem Eu posso ajudar Com a tua prima Com a tua mãe Com a tua amiga Amiga que é sacoleira Amiga que tem loja em bairro Loja virtual Que eu acho que é muito interessante Pra todo mundo conseguir Melhor reavaliar A forma como tá trabalhando Os preços dentro da loja Nas nossas sacoleiras também Tá bom? Se gostou já se inscreve no canal Deixa aquele like E comenta aqui pra mim Se tá gostando do night do dia Ainda tem vídeo Sexto, sábado e domingo Então eu conto muito Com a participação De todos vocês, tá bom? Tchau!